Um pai e a filha de apenas um ano de idade morreram num acidente de carro numa rodovia de Ibirassu, no interior do Espírito Santo. O homem seguia para o norte do estado, onde faria a prova do Enem neste sábado. Outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, visitou hoje o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ela conversou com os detentos para saber mais sobre as condições dos presídios brasileiros. Depois da visita, a ministra evitou fazer declarações sobre o que viu. Em São Paulo, três criminosos armados invadiram a casa do cônsul-geral de Angola, Belo Mangueira. Os vigilantes foram rendidos e colocados dentro de um carro. No interior da casa, o cônsul foi surpreendido enquanto dormia e obrigado a entregar joias, relógios e dinheiro. Os ladrões fugiram e ninguém ficou ferido.